Quero voar com você Velejar em você Descansar com você Te amar Te amar Te amar Dançar, conversar Chorar, sorrir Te amar 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 Quero cantar com você Cantar com você Dormir com você Te amar Te amar Te amar Te beijar Te abraçar Me beijar Só pra te amar Te abraçar Me beijar Só pra te amar 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 Te amar